olá pessoal boa tarde tudo bem com você gente hoje eu quero tá fazendo esse vídeo aqui mostrando a minha suculentas que eu tenho aqui é tudo da simples gente olha só daqui deu flor e parece que vai morrer porque acho que dela botei ali mas eu molhei acho que não era para molhar não sei aqui é mudinha que eu fiz esse aqui gente eu não sei de que esse rabo vai abrir florzinha olha não sei esse rabo de que é eu sei que esse aqui também não sei isso aqui eu achei lindo essas aqui essas orelha de gato essa aqui não sei o nome essa daqui gente deu florzinha olha deu florzinha e essa aqui vem com florzinha essa com florzinha mas é demora tanto de botar filhote ele é bem demorado olha então vem tudo com haste agora esse está com haste esse esse e esse aqui que já abriu então eu tenho essa florzinha aí essa daqui é uma também que eu não sei o nome essa daqui é uma suculenta que eu comprei em pouco tempo na globo verde só daqui também foi da globo verde essa daquiator foi da globo verde e reminder de que essa também foi da globo verde e quem saiu a besteira a 때 eu全 große a bola verde morreu essa feira na globo e um beijo no que ela não morrer ali foi da globo verde homel essa daqui feira a globo verde também eu não sei o nome, essa daqui foi da Globo Verde e morreu, foi no tempo do chuveiro, essa daqui foi da Globo Verde, não sei o nome, essa daqui foi da Globo Verde, essa daqui foi da Globo Verde e essa foi da Globo Verde, essa está bonitinha, essa daqui também foi da Globo Verde, essa foi da Globo Verde, isso aqui eu já tinha, Essa daqui foi da Globo Verde, ó Essa daqui aguentou muita chuva e não morreu Essa aqui eu já tinha Essa aqui foi da Globo Verde Essa daqui eu já tinha, olha Essa daqui foi da Globo Verde Gente, eu não sei o nome de nenhuma Essa daqui eu já tinha Essa daqui eu já tinha Eu quero fazer uma floreira delas Essa daqui foi da Globo Verde também Essa daqui eu já tinha Essa aqui foi da Globo Verde e morreu E só esse pedacinho inteiro parece que ele vai Ir pra frente Eu não sabia, gente Aqui foi da Globo Verde e morreu Eu não sabia, no mês de junho Chegou essas plantas pra mim E aí agora tomou chuva mesmo Até uma anzora E aí ficou Acabou que eu perdi um bocado Então, olha Mas as que sobreviveu, tá bonitinho, olha Essa aqui, essa Dessa Jade Olha, gente Essa plantinha como é interessante Olha Essa plantinha antiga Que a minha sobrinha Quando morava aqui ainda Essa outra aqui Eu tenho ela há muito tempo Eu tinha ela bem grande Ela tava Quase que morreu Eu deixei abandonada Depois eu trouxe essa muda pra cá Pra bonitinho Essa daqui É uma que eu não sei como é que chama Essa daqui Deixa eu botar isso aqui pra cá Que tá querendo Tancar Deixa eu pendurar ele ali Pendurei ele aí Pra ficar Ele bota Essas Acho que é semente, gente Olha Semente, né? Olha Eu não sei como é o nome Dessa planta Eu sei que ela fica bonitinha Toda cheia de sementinha Olha A maioria já Caiu Aí ela vai botar mais pra cima Tem essas duas suculentinhas aí Essas aqui Foi As que eu comprei Agora Por último Da Do site Lá de Santa Catarina Da Zenaide Lá de Santa Catarina Então Olha, gente Elas chegaram Meio sofridas Mas tá se recuperando Olha Olha Essa foi uma Essa foi outra Essa foi outra Olha Esta foi outra Da Zuleide Lá de Santa Catarina Essa também Foi uma de brinde Que ela me deu Essa foi uma de brinde Que ela me deu Essa foi outra Dela também Essa também Comprei com ela Essa comprei com ela Olha que linda, gente Olha Ela tem as bordinhas Vermelhinhas Essa foi aquela Que ela me deu De presente Olha Vê se tá pegando Olha Essa vermelhinha Que ela me deu De presente Essa aqui Eu comprei com ela E essa Essa floreira Minha, gente De grauca Olha como tá Bonita Essa Linda 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 Essa aqui Eu comprei Num site Faz tempo Já que eu tenho Ela Eu comprei Três No site Então Essa aqui É a mudinha Essa daqui Essa daqui Eu comprei Aqui mesmo Essa daqui Também Eu comprei Por aqui mesmo Ela dá Umas florzinhas Olha Não sei o nome Gente De nenhum Esse aqui É um rabo De Não sei se é de gato Não sei se é de rato Não sei de que é Sei que é um rabo Aí Que eu ganhei Aí tem mais essas aqui Da Azuleide Da Zenide Eu só quero chamar Azuleide É Zenide Olha Essa Da Zenide E essa da Zenide E essa da Zenide Olha, gente Minha gigante Vai sobreviver Tô feliz Olha Essa daqui Muda que eu fiz Aqui é muda Essa daqui Comprei aqui Essa daqui Diz que chama Colher de pedreiro Gente Achei interessante Quando eu ouvi dar o nome dela Essa eu comprei Em Salvador Num horto Lá em Salvador Essa também Eu comprei lá Salvador Essa daqui Também eu comprei Lá em Salvador Essa aqui É mudinha Olha, gente Essa aqui Da florzinha Olha Como tá bonitinha A florzinha dela Olha Aqui é mudinha Desse Vai da flor Olha Não sei o nome Essa daqui É a Esqueci também Eu sabia o nome dela Essa aqui É a paraguaiense Essa daqui Também Eu não sei o nome Essas aqui É as Orelhas de burro Da pintadinha Da pintadinha E orelha de burro Da lisa Então Essa daqui É a Francesco Baldi Olha, gente Como ela tá bonita Toda colorida Essa bacia dela Olha Essa daqui É Acho bonitinha Também E cacto Eu só tenho Esses aqui Eu Não sou muito chegada Dos cactos Não Que é muito Tem espinho Eu gosto mais Das suculentas Eu acho bonito Os cactos Também Mas Muito Tacanhado Muito Do tempo Que eu tenho Esses cactos Aqui Como é que tá Tem esse negócio Aqui Que eu não sei O que é Essa aqui Outra é Jade Aqui Outra orelha de burro Da grandona Olha Como tá bonita Pegando o sol Agora Como tá bonita Pegando o sol Olha a outra A orelha de burro Aí Que linda Ela tá nesse Vaso grande Gente Olha Pra isso Olha as mudas Dela aí No chão Olha Essa aqui É daquela Mesma lá Eu não sei o nome Foi da que eu comprei Em Salvador Essa daí Essas aqui Eu botei tudo Pro sol Olha Botei essa pro sol Não sei se ela Aguenta muito Só essa Mas ela Tá gostando Essa daqui Eu comprei ela No site Talvez Faz tempo Essa daqui Também eu comprei No site Que é da mesma Essa daqui É a Orelha de elefante Essa daqui Eu comprei Em Salvador Essa daqui Também eu comprei Em Salvador Não sei o nome Depois que eu botei Pra cá Olha como ela Ficou bonita Bem vermelhinha Essa aqui Também eu comprei Em Salvador Olha Tá bonitinha Olha Essa paraguaínse Como tá Olha Olha Gente Tem essa outra Vasilha aqui Com paraguaínse Com muito sol Só presta Com muito sol Elas Isso aqui Eu comprei Aqui E assim Gente Isso aqui Foi de uma Que eu comprei Em Salvador Mas é A canhada A canhada Quase que morreu Aí ficou Esse negocinho Aí É difícil Complicada Essa daí Essa aqui Outra Jade Essa daqui Essa Que é mini espada Tem essa daqui Também Que tá Essa daqui Tá assim Feinha Olha como tá Olha Mas cara Não tá gostando Do sol Não E mais outra Jade Mas vou fazer Mais uma floreira Aqui Pede batata Gente Tem que ficar batata Porque eu arranquei E eles ficaram Com alguma batatinha Pra ver o tomo de novo Então agora Que eu vou mostrar Essas florzinhas Aqui Que eu não sei O meu nome mais Antigamente A minha mãe Chamava Chapéu de couro Mas hoje em dia Não sei o nome popular Minha rosa do deserto Agora Essa daqui É uma Alba Olha 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 o caldex Ela tá florescendo Agora Elas estão vindo Floração Com força Mesmo agora Olha gente Tá vindo com força A floração Com todas Com botão Olha Essa daqui É simples Olha Essa tá vindo Com botão Essa daqui Nunca tinha florescido Gente Já grande Essa eu comprei no site Nunca tinha florescido Olha aí E é pequena flor Olha Vendo Essa daqui Tá florescendo Essa foi de semente Que eu Fiz Comprei a semente Sameei Essa daqui Uma que eu tenho Também já há muito tempo Essa daqui É linda 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 Maravilhosa Essa daqui E ela Não tá abrindo ainda não Poldei tudo Essa daqui Foi Não sei se foi de semente Não lembro mais Essa daqui Gente Foi de semente Olha Dobrada Olha como é linda Essa Essa aqui Foi de semente Que eu comprei Do Mato Grosso Olha Essa daqui Já tá aberta Mais dias Olha Comprei essas sementes Do Mato Grosso E elas aqui Tudo essa é Essa 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 Aí tem várias Delas aí Olha Tudo de semente Essa daqui Foi um galho Que eu plantei Eu planto e não pega Gente Morre tudo Aí Essa daqui Também foi de semente Essa foi de semente Essa 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 daqui Olha Essa daqui Acho que vai ser branca Gente Olha O branco Ou amarela Olha Ai meu Deus Toma que seja amarela Ela tá meia Meia rosadinha Aqui Toma que seja amarela Olha Tudo vai florir Olha pra isso aí Tudo Tudo vai florir Agora Tá vindo com força Mesmo a floração Essa daqui Gente Interessante Quero mostrar um negócio Pra vocês Olha Essa daqui É linda a flor dela Flor grande Olha Linda Olha Ela tem várias flores Olha o tanto de botão Olha gente Tanto de botão Que ela tá abrindo Minhas rosas do deserto Esse ano Foi a floração Mais linda Que eu já tive Essa da agora Porque Lá no meu quintal Não florescia Não florescia Lá no meu quintal Porque ficava Embaixo das orquídeas Agora Essa daqui Gente Olha Eu comprei Essa rosa Pelo site Comprei ela Ela é alba Ela é tripse Ela A flor dela É bem Cheia Mesma coisa linda Ela só tá No botão Agora Olha Parece que tem um bichinho Ruendo o botão dela E agora Ela tá botou Esse galho De outra cor Gente E não foi eu Que fiz enxerto Eu não enxertei ela Será que eu já comprei Ela de enxerto Aí eu não sei Porque olha Essa flor Que ela botou E a outra É branca E é bem cheia Bem cheia mesmo Linda, 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 linda Tem essas mudinhas aqui Que foi de semente Que eu semeei Olha Morreu do cado Só que com essas aqui Tem 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Eram as 30 Só tem essas 14 Então gente Tá sim Minha rosa do deserto Olha pra essa Olha gente Essa daqui Olha como ela tá Bonita Chega Chega Tá pendida O cacho dela Chega Pendeu Deixa eu escorar Ela ali Não fica não Olha pra isso Gente Olha O tanto de flor Olha Ela tá Ai gente Aquela ali É dobrada Essa é dobrada Linda Gente Olha pra ali Ai A posição Não dá pra me mostrar Essa outra Não é dobrada Mas ela bota de cacho Oh gente Minha lindeza Minha lindeza Tá abrindo hoje Minha lindeza Tá abrindo hoje Gente Olha Que coisa linda Olha gente Que coisa linda Essa eu comprei Ela é enxertada E a flor dela Deu diferente Ela não tinha isso aqui não Quando eu comprei Olha gente Que coisa mais linda Olha Gente Tô Sou apaixonada nela Olha pra isso Aí tem essa Que vem com botão Essa aqui Vem com botão Gente Essa daqui Chegaram aqui Tiraram um galho Dessa rosa E lascaram E aí Eu passei A cola Ela quase Que morreu Quase 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 Eu passei Muita cola Nela E passei A pasta Da canela Olha gente Vai florir Olha pra aí Eu tentei mesmo Pra não deixar Porque não gosta Deixar uma planta morrer Essa daqui Também Nunca deu flor Essa engraçadinha Olha o tamanho que tá Olha Olha a folha dela Como é diferente Essa aqui também Eu comprei no site Mas esse ano Ela vai florir Essa daqui Também Não sei se ela já floriu Eu não me lembro Essa daqui É de enxerto Também Essa Ó Essa daqui Não Essa daqui É de enxerto Ela é amarela Vai florir Tudo Gente Olha Olha Vai florir Tem essa Lindeza Que florida Olha gente O tamanho dessa Olha pra isso Olha Que linda Que linda gente Eu amo Minhas rosas do deserto Também Gente Não tem como não amar As plantas Todas Gente Como é que faz Eu tô sem saber O que que eu faço Por quê Olha Essa é diferente Essa já é diferente Olha Eu gosto de rosas do deserto Eu gosto de suculenta Eu gosto de todas as plantas Gente Orquídeo já não posso nem falar mais Olha pra isso Gente Que coisa mais linda Olha Aqui tinha dois pés grandes Eu arranquei Bem grandão Deixa esse aqui Nasceu Agora Deixa eu mostrar mais Essas outras Aqui pra vocês Aqui outra Daquela Aqui tem essa outra Aqui Ali tem meus Cácteos Tem essa aqui E Tem essa outra Aqui Achei uma calanchoio Achei ela linda Ela deu flor E agora tá botando As mudas aí Aí as Olha A flor amarela Novamente Que eu não sei o nome Deixaram pra mim Parece que é cravo Do defunto Parece que é assim Gente Deixaram pra mim Nos comentários Que é cravo Do defunto Olha Minhas calanchoio Vai florir Botei pro sol Vai florir Olha 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 que coisa linda Gente Olha isso Não tem como A gente não amar As coisas dessas Olha Meus Amarilhos Tão quatro Cor de amarilhos Um laranja Um vermelho Um mesclado Um Um branco E o outro E o outro Esqueci Agora Olha Esse aqui Já é outra cor Olha Eu vou cortar Esse pé De planta Olha como é que tá Olha como é que tá Cresceu demais Aqui Gostou demais Aqui do espaço Olha gente Coisa mais linda Esse vídeo Vai ficar grande Mas eu quero mostrar Essas belezas Aqui pra vocês Quebra isso Aqui é planta antiga 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 Que minha mãe cultivava Olha Olha Mais no cantinho Aí Já tá bom Capinado Agora Que por último Eu vou encerrar O vídeo Mostrando Uma coisa Linda Aqui agora Pra vocês Olha gente O tamanho Desse cacho Dessa Caiu O tamanho desse cacho Dessa rosa do deserto Olha Lena Olha Olha aí Lena Aqui Eu lhe falei Aqui Eu lhe falei Que eu comprei Pelo site Que ela tá Bastante carregada Olha Pra isso aí Olha Que se Olha pra aí O tanto de cacho Que ela vai dar Então A adubação É importante Eu adubei ela Com forte flor E com O adubo Que eu adubo E as orquídeas Que tem torta de mamona E farinha de osso Olha pra isso aí E lá No meu quintal Ela não floria Porque ficava Embaixo das orquídeas Então Olha o tanto de flor Gente É pra isso Olha Olha Eu quero polinizar Elas Terminar Vou vir aqui Polinizar Essas aqui Essa daqui Também foi da que Eu comprei De semente Olha Ela é vermelha Ela é Não é cheia Mas é bonita Olha como é linda Então gente É isso que eu queria Mostrar pra vocês Espero que vocês gostem Do vídeo Vocês gostaram aí Curtam Comentem Compartilhem Se inscrevam aí No canal Sim pessoal Queria pedir uma coisa Pra vocês Vocês Passar No canal De Lau Orquídeas É o nome dela É Lau Orquídeas Agora ela Perdeu o canal dela E aí Ela fez outro canal E ela botou Lau Laurice Lau Então é o novo canal dela Gente Quem era inscrito Lá no canal dela Se tiver assistindo Esse vídeo Ou quer assistir Ou ver por aí Volte lá no canal dela Se inscreva lá Que ela começou agora Tá com só um pouquinho De inscrito E a gente Quando perde o canal É muito ruim Então eu quero pedir Pra vocês É Não custa nada Vocês entram lá Ela tem muita Orquídea bonita Muita planta bonita Pra mostrar E aí vocês Assistem lá O vídeo dela E escreve novamente No canal dela Tá bom pessoal Então Desde já Muito obrigada A todos Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal